Desde 1824, a conquista da liberdade no 2 de julho é comemorada pelo povo baiano com o desfile que sai da Lapinha até o Campo Grande Os carros do Caboclo e da Cabocla são cortejados por milhares de pessoas que celebram a expulsão dos últimos portugueses do Brasil Este ano, o governador em exercício, João Leão, representou o governador Rui Costa no hasteamento da bandeira, na homenagem ao general Labatu e na saída do cortejo Ficamos muito felizes hoje de estar aqui representando o governador Rui Costa que está lá na Espanha, trabalhando e muito por essa Bahia Então é uma felicidade muito grande ver esse povo todo aqui reunido comemorando uma data cívica da Bahia e dos baianos O povo homenageia seus heróis, personagens históricos como Maria Quitéria Ela é uma guerreira e eu me considero uma guerreira Por isso que eu me identifico E só uso esse personagem, não tem outro Todos os anos, se eu tiver vindo, você vai me ver aqui para o ano de novo Sacadas enfeitadas, ruas cheias A festa reúne todos os elementos da luta pela libertação da Bahia e do Brasil da dominação portuguesa Os povos indígenas também estão representados A história do país é revisitada A gente tem que mostrar que foi uma luta do povo A conquista é do povo, então nada mais correto do que a gente ir representando as pessoas que lutaram Foram os índios, os escravos